Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Outra as decisões como a eleição presidenciária O que é o que é o que é? E aí Sim. o que é, o que é a política? Já não é, o que é a política? Mas nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, que os candidatos, os candidatos, os candidatos são todos os candidatos. Isso é verdade. Nós estamos dizendo que nós temos... Nós vamos fazer isso. Sim, sim. 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 Sim, sim.